Como o meu trabalho poético é um trabalho que sempre deu ênfase na materialidade da palavra, nesse universo visual da palavra, eu me senti naturalmente predisposto a trabalhar com esse novo mídia da holografia. E é claro que o processo holográfico é muito diferente do trabalho feito no papel. A gente aqui tem as três dimensões, tem a luz, tem a possibilidade de cambiância de cor. Quer dizer, o espectador é que se locomove diante do objeto, ele faz com que apareçam ou desapareçam as palavras, faz com que elas se combinem, mas com que elas interfiram uma na outra. A gente aqui tem a luz, tem a luz, tem a luz, tem a luz, tem a luz. A luz, tem a luz, tem a luz. A luz, tem a luz.